Yaorana! E aí, garota praieira? Vim mostrar pra vocês maneiras de amarrar o pareô que servem tanto pra fazer aula de ouro e tai chi quanto também ir à praia. Vamos lá? O primeiro modelo é com a canga convencional. Aquela canga que a gente coloca lá na areia da praia pra tomar um solo, pegar um bronze. Vocês vão pegar a canga, dobrar lá no meio e no lado que tá dobrado vocês vão fazer um nó. Mais uma vez, vocês vão pegar a canga e abrir ela no lado que você tinha dobrado com um nozinho feito. Coloca no quadril e faz o seu laço, o seu nó do outro lado. Dessa maneira, você já pode ir à praia. Mas pra praticar ouro e tai chi a gente precisa estar com a canga mais curta. Então, a gente pode enrolar e vai enrolando em todos os lados pra ficar igual. E nenhum lado ficar igual lá, tá? Não esquece de enrolar atrás. Cuidado pra fechar a lateral e ela não ficar aberta. E pronto! Temos o nosso primeiro modelo pra treinar o ori tighti. Modelo 2 Ainda com a canga convencional a gente vai pegar o menor lado dela geralmente é o lado que tem umas franjinhas vamos dobrar no meio e o lado que tá dobrado é o lado que vocês vão passar no quadril. E ao invés de dar um nó puxando lá da ponta e o nó ficar bem grande vocês vão pegar com um palmo de distância faz duas alças e dar o seu nozinho faz um nó duplo se quiser mais reforçar E pronto! Temos mais um modelo pra treinar o ori tighti e também pra ia praia Modelo número 3 Pra aquelas que não gostam de utilizar a canga convencional e preferem uma saída de praia vocês vão passar pelo quadril e é o mesmo estilo que a gente fez a amarração do modelo 2 a gente vai fazer umas alças mais próximas do quadril e fazer o nosso laço ou o nosso nó Se quiser deixar um pouco mais curta também pode fazer o enrolado Ana, eu não tenho nem a canga convencional nem saídas de praia mas eu tenho alguns retalhos de tecido em casa são até de tamanho interessante será que dá pra fazer? Sim, dá sim pode ser um tecido irregular e se ele tiver um formato meio em triângulo fica melhor ainda né? Vocês podem pegar a ponta e passar no quadril em vez de fazer aquele nó que fica bem grande faz do mesmo jeito faz a alcinha e amarra o seu pareon E Ana eu não tenho nem uma canga nem um pareon nem saída de praia e nem retalhos de tecido em casa qual o tecido que eu devo comprar pra fazer o meu pareon? o tecido ideal é o viscose ele tem um balanço bem bacana né? e um peso legal é o tecido próprio pra fazer cangas tá? e o tamanho ideal no caso o tamanho que seria da canga convencional é de um metro por um metro e meio mas você pode comprar no tamanho que quiser e na cor que quiser pra combinar com os seus biquínis e aí, gostou das dicas? comenta aí embaixo pra eu saber o que vocês acharam e esperem até os próximos vídeos beijo!